Eu tô ansioso, tô bem ansioso porque é minha primeira com o Grêmio, ainda mais agora que eu tô começando a jogar, então, em um time que é acostumado a ser campeão dessa competição, um time acostumado a chegar, então eu confesso que tô bem ansioso, espero poder participar do jogo na terça-feira, espero também poder ajudar isso que é o mais importante. Tá sendo bom pra mim, eu tô podendo passar também o pouco que eu sei pra alguns jogadores, óbvio que aqui também tem vários jogadores que já foram campeões, que já jogaram essa competição, mas acho que eles me ajudam e eu procuro também ajudar um pouquinho os jogadores com um pouco de experiência que eu tenho, então espero que seja assim daqui pra frente e que na terça-feira, se precisar de alguma coisa de mim dentro ou fora de campo, eu vou estar ali pra ajudar. Eu sei muito pouco, eu perguntei pro Orejuela sobre o América, me falou que foi campeão ano passado, então acho que tem que, independente do adversário, tem que ter o respeito, empataram o Clássico aqui, então é um time bom, um time perigoso que a gente tem que respeitar e jogar pra cima porque acho que vai ser um jogo importante pras duas equipes. Tiago, a expectativa do grupo? América, Católica, Inter, Clássico, Gaúcho? Expectativa boa, é um grupo difícil e pra gente temos, né, nós temos um Grenal, temos um Clássico pra disputar lá em Porto Alegre, é um grupo difícil, espero que a gente consiga a nossa classificação o quanto antes. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.